Olá, bom dia! Você que está vendo nosso vídeo aqui, essa aqui é a nossa carga compacta, né? Ela foi projetada para 50 watts e suporta até 100 watts. Só que o problema é o aquecimento, mas ela suporta 100 watts. Ela vai aqui com o conector N, ou N macho, ou conector UHF, 50 ohms até 2 GB. É ideal aqui para calibração de rádio amador, rádio PX, PY, equipamento de estética, né? E a vantagem dela é que ela é compacta. Ela é do tamanho de um telefone aqui, sem fio quase aqui. Menor que um telefone sem fio. Ultra compacta nacional, desenvolvida aqui pela nossa engenharia. Produto de alta qualidade, tá? Lembrando aqui, vai conector N de fábrica, básica, né? Mas pode ir com N macho ou UHF. Produto compacto, robusto, ó, desenvolvido para nossa engenharia aqui, com mais de sete anos de mercado. Temos também cargas de 150 watts, 250 watts, 500 watts e com atenuador fixo ou amostra de sinal, maior que 30 dB. Um ótimo produto aí, ó. Ideal para viagem, né? Compacto e robusto, ó. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí, até a próxima aí, ó. Carga de RF compacta 50 ohms, até 2 GB. Ideal é para calibração de rádio amador, PX, PY e sistemas celulares. Ou para equipamentos que usam combinadores também, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, ó. Não se esquece aí de curtir nossos vídeos aí e deixar seus comentários. Valeu aí. Não se esquece aí. Não se esquece aí. Não se esquece aí. E com você, e você, e você, e você, e você, e você. Música Amém. Amém. Amém.